Fala rapaziada do canal RBFootball, mais um vídeo no nosso canal e nesse vídeo trazendo aí o pós-jogo da vitória do Palmeiras sobre o Emelec 1x0, gol do Danilo, vitória essa que faz o Palmeiras disparar no seu grupo da Libertadores, mais três pontos aí e o Palmeiras buscando o primeiro lugar geral, isso mesmo, para até a final ele ter vantagem de jogar dentro de casa, a final não vai ser em dois jogos, vai ser apenas um jogo, mas até a semifinal pelo menos ali ele vai jogar em casa se ele se classificar em primeiro lugar geral, então vitória é importantíssima para o Palmeiras, não foi um jogo fácil, Palmeiras poupou muitos jogadores, mas comandou as ações, mandou no jogo e o gol saiu no segundo tempo, numa cobrança de escandeio, desviada ali no primeiro pau e o Danilo empurrou para o fundo das redes, o Danilo que foi convocado aí para a seleção brasileira e vem muito bem aí no Palmeiras. Antes de trazermos aí o pós-jogo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro, você encontra aqui no canal RBFootball e nesse vídeo trazendo aí o pós-jogo da vitória do Palmeiras sobre o Emelec 1x0 no Allianz Parque, então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Gláucia Santiago e também Paulo Calçade, boa noite André Quifuri. Boa noite Marcela, como vai, tudo bem? Frio, mas está tudo certo. Aqui extremamente agradável dentro dos nossos estúdios, está com temperatura controlada, quase como o jogo do Palmeiras, controlado, aí na hora que precisou apertar, apertou, na hora que os titulares precisaram entrar no segundo tempo, eles entraram, o jogo não mudou exatamente como a gente imaginava com a entrada deles, mas foi o suficiente para um gol em jogada ensaiada e o Palmeiras continua vencendo em todas as rodadas da Libertadores até agora. Na hora que precisou de um gol, Danilo, sempre, desde que foi convocado, três gols Danilo, impressionante. Que fase do menino? Fala, Rolfo. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, você? Beleza, tudo certo, boa noite, boa noite para o André, para o Fábio Votes. Uma vitória não necessariamente tranquila, um gol de vantagem, não correu grandes riscos, mas, de certa maneira, uma vitória até protocolar, de um time muito superior. Uma partida que, acho que mentalmente, não exigiu tanto do Palmeiras, talvez esse seja até um ponto para uma discussão maior. Sim. O Palmeiras sabe que é melhor do que o Melec, o treinador rodou o elenco, reforçando essa ideia também de que, olha, a gente pode, a gente consegue ganhar desse time com uma equipe mais alternativa. O Palmeiras já teve jogos recentes onde a exigência mental foi maior, então, acho que hoje o time baixou um pouco a rotação. E aí, por isso, não conseguiu ganhar, como já ganhou em outras partidas da Libertadores, com maior facilidade. No final das contas, venceu, era isso que importava hoje, mais três pontos, rumo à campanha com 100% de aproveitamento. A gente está mostrando os melhores momentos para vocês, coisas de esportes. Agora, Hoffman, você falou que baixou um pouquinho, então, essa intensidade, mas você acha que foi algo consciente? Não, não é algo que a gente controla. Mas eu acho que alguns pontos indicam isso. Então, assim, antes da partida, quando o técnico já promove uma rotação como essa, você já recebe subliminarmente a mensagem. Esse jogo não tem a mesma importância de uma final, é óbvio. Mas subliminarmente você já recebe esse tipo de mensagem. O Palmeiras já enfrentou o Emelec, sabe que é superior. Então, os jogadores que entraram em campo sabiam da superioridade. Já venceram esse aniversário no turno, em um jogo no qual eles passaram algum sufoco no final, mesmo controlando a partida, mesmo criando, sendo melhores. Jogando em casa, diante do seu torcedor. O torcedor do Palmeiras, no jogo, mesmo com 0x0 ali perdurando, não tinha protesto, ninguém reclama, até porque o momento do time é bom, apesar de no brasileiro as coisas não estarem tão bem. Então, você recebia essa mensagem das arquibancadas também. De maneira geral, Marcelo, por mais que sempre falemos, e os técnicos, os jogadores falem também, o jogador não precisa de motivação para entrar em campo e vestir a camisa do Palmeiras, ainda mais no jogo da Libertadores da América. Mas, pelas condições do grupo, do jogo, de tudo o que está acontecendo, eu acho que, naturalmente, os jogadores baixaram um pouquinho a concentração para o jogo de hoje. E aí, a partida ficou... Não é nem mais equilibrada, né, André? Porque o Palmeiras realmente controlou, mas o Palmeiras... Ficou morna, a gente vai dizer, né? É, ficou aquela coisa que... O Palmeiras foi assim, pô. E o Ortiz fez boas defesas, mas o Corinthians podia ter sido mais eficiente. O Corinthians não, o Palmeiras, meu Deus. O Palmeiras poderia ter sido mais eficiente. Sim. Eu estou de pleno acordo com o que disse o Gustavo. Acho que é uma questão de mobilização mesmo. Perdão. E normal, natural, mesmo num time de videogame. Eu uso essa expressão para qualificar o Palmeiras e, por favor, que ninguém me entenda mal. Quando eu digo que o Palmeiras é um time de videogame, é porque quem está no controle é o seu treinador e no controle absoluto em relação aos comportamentos. E mesmo numa noite com a escalação muito mexida, se não vejamos... O Palmeiras já fez partidas fora de casa nessa Libertadores com quatro titulares apenas para início. O goleiro, o central, que sempre joga, que jogou hoje. O meio-campista estrela, que é o Veiga. E o Dudu no ataque. Então você tinha um jogador titular, dois na defesa, né? Porque o goleiro, o Everton também jogou. Mas você tinha titulares importantíssimos e figuras relevantes do time, não só titulares, espalhadas por uma, digamos, uma coluna. Certo. Foi nesse jogo que o Rafael Navarro entrou e fez dois gols. Essas coisas não acontecem por acaso. É claro, uma coisa é o impacto do nível técnico. Você coloca quatro titulares e esses quatro no time, você garante um certo padrão. Mas você garante também a questão da mobilização dos jogadores que não atuam sempre olharem para o lado e verem o Veiga, e verem o Dudu, e verem o Gustavo Gomes. A escalação de hoje foi mais mexida. Estava lá o Gomes, mas o Veiga e o Dudu, por exemplo, para ficar... O Everton também, mas o Veiga e o Dudu, para ficar nos exemplos que eu mencionei, estavam no banco. Depois foram para o jogo. O Palmeiras hoje fez aquilo que qualquer clube na situação em que o Palmeiras se encontra faria. A classificação está assegurada. A primeira colocação no grupo também. Esse time que entrou em campo hoje entrou para enfrentar o melhor adversário da chave, o único time da chave que talvez numa grande noite pudesse encarar o Palmeiras ou criar algumas dificuldades. Mas, olha, eu não vou fazer a comparação direta, mas na última rodada, na terça, ontem, o Jurgen Klopp, dirigindo o Liverpool, mandou um time que tinha titulares nem relacionados para a partida e que ele tinha que vencer de qualquer maneira para manter suas chances de ser campeão contra o Southampton. O Liverpool, com um time mais mexido que o Palmeiras hoje, submeteu o Southampton completamente. O Palmeiras não fez isso. Mas o Palmeiras controlou um adversário que, de novo, é dos três outros dessa chave e é o time mais técnico. E o que aconteceu? Que perigo o Palmeiras sofreu? Uma jogada com o Everton no primeiro tempo, numa saída de bola? Nada mais, nada além disso. Agora, aquela fome, aquela alta temperatura, aquela rotação tremenda que o Palmeiras é capaz de fazer em jogos de Copas, principalmente, e também em especial no seu estádio, a gente não viu. E eu acho que isso é normal, porque os principais objetivos estão assegurados. É claro, a liderança geral, a melhor campanha da fase de grupos é algo que tem muito valor. Mas você tem que ficar falando isso o tempo todo para os jogadores, né? Isso está prestes a ser conquistado. Isso está prestes a ser conquistado. Mais uma vitória, não. Então está aí, pessoal. Primeiro pós-jogo aí da vitória do Palmeiras. E eu já quero convidar você, torcedor do Palmeiras, você que ficou até aqui, se inscreve aí, pessoal. Se inscreve aí, você, torcedor do Palmeiras. Se inscreva no canal, que a gente vai trazer mais vídeos. Já vou gravar mais vídeos aqui do pós-jogo da vitória do Verdão. Então se inscreve no canal aí para você receber. Ativa o sininho das notificações, que daqui a pouco teremos mais vídeos. vídeos do Verdão. Forte abraço a todos e daqui a pouco estaremos de volta.